Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais uma trollagem aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu tô falando baixo porque vocês já sabem que vídeo de trollagem, a gente quando vai trollar alguém, a gente tem que evitar que a pessoa escute, né? Porque se a pessoa escutar, a trollagem não funciona. E hoje, a trollagem, como vocês viram aí no título, eu vou tentar simplesmente ignorar a minha namorada por um dia inteiro. Sério, eu vou tentar ignorar ela, ficar o dia inteiro ignorando ela, tipo assim, é difícil pra mim gravar um vídeo desses, porque eu tenho muita dó, eu fico com dó, ela vem falar comigo e eu ignorar e eu fingir que não tô escutando, eu fico com dó, sabe? E eu tenho certeza que vocês também assistindo, vocês ficam com dó dela também. Mas podem ficar tranquilos que no final eu vou falar que é uma trollagem, então não vai ter problema nenhum. Quem tá aqui hoje comigo pra me ajudar a fazer essa trollagem é o Vini. É o nome do seu canal, é o Vini. É pra ignorar a sua Natália, né? É, pra ignorar a Natália. Não, a galera... Eu achei que já era pra ignorar, assim. Então, eu tô aqui e animado pra também ignorar a Natália, mano. Nossa, que maléfico. Tipo assim, eu tô animado pra ignorar a Natália. Eu tô com vergonha, mas vou ignorar a Natália. Ignorar junto com você. Se não olhar pro lado, vou olhar pro lado também. Então demorou. Então bora. Então bora ignorar. E é o seguinte, ó. A Natália agora, ela não está aqui em casa, mas ela tá no prédio. Ela foi só levar um lixo ali embaixo, rapidinho, deixar ali na lixeira. O Vini, né, chegou aqui em casa. Você já falou com ela hoje. Você cumprimentou ela. Cumprimento ela. Mas a partir de agora, quando ela chegar ali, a gente não vai falar com ela. Não vai mais. A gente vai só ignorar. A Natália e essa parede aqui é a mesma coisa. Não tem diferença. Não vai mudar nada. O que você fala com essa parede? Você não conversa com a parede. Passou, ignorou. Simples. Acabou. Não vai virar parede. Oi, parede. Bom dia, viu? Eu penso em sua vida. Exatamente. Com a Natália vai ser a mesma coisa, entendeu? A gente vai ignorar a Natália o dia inteiro. Eu quero muito ver se ela vai apelar. Ou se ela vai deixar acontecer. Tipo assim, ela vai ficar triste. Eu imagino que ela vai ficar triste. Pelo que eu conheço também, eu não imagino. Eu também acho que ela vai ficar triste. Eu ficaria muito triste. Tipo assim. Porque tipo assim, ela vai vir falar com ela. Ignora. Ó, mano. Imagina eu virar. Brine, você escutou um mosquito aqui. Nossa, aí ia jogar na cara. Aí ia sacanagem. Cuidado, cuidado. Senão ela vai ouvir. Porque ela foi só levar o lixo ali embaixo. Ó, seguinte. O vídeo vai ser esse. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou tentar. O Vini, pelo menos, parece que tá bem confiante pra ignorar. Maldoso, maldoso. Mas eu, eu não tô acostumado com isso, não. Vamos tentar, então. E ó, antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí embaixo, tá? Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 ignorando ela. Na verdade, uma parte 3. Porque essa é a parte 2. Eu já fiz um vídeo desse uma vez no canal. Aí, se é a parte 2, eu vim pra ignorar o último. Exatamente. A parte 2. Ele veio e a parte 3 pode ser pior ainda. Então, se você quiser a parte 3 desse vídeo, deixa o like. É só deixar o like aí embaixo que eu vou ver o que vocês gostaram. E vou trazer a parte 3 pra vocês, fechou? E ó, se inscreve no canal também. Porque sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, você não vai perder. E eu posto vídeo todo dia. Todo dia tem vídeo novo aqui. Todo dia. E não ignorem os vídeos. Deixa só pra gente ignorar a Natália. É. Vocês não ignoram. Não precisa ignorar o vídeo. A gente só ignora a Natália e tá ótimo. Entendeu? Então ó, vamos ficar normal. Entendeu? Se você continua fazendo o que você tava fazendo aqui no seu notebook, tranquilo. Resolvendo suas coisas. Eu vou ficar de boa aqui, sentado na cadeira. Sei lá, fazendo alguma coisa. E a gente agora vai só esperar ela chegar e vai começar a ignorar. Eu não posso ficar com a câmera na mão. É, senão já vai ficar muito na cara. Então eu vou tentar colocar a câmera em algum lugar aqui, que pegue ela entrando. Enfim, vou tentar ajustar tudo aqui direitinho. E quando ela entrar, você se prepare. Porque agora vai começar a ignoração. A ignorância. A ignorância. A ignorância. Vai começar agora. Meu Deus, eu tenho muita dó. Mas tudo bem, vamos tentar. Porque pra mim é muito de porra. Agora você é namorado dela. Mano, eu tenho muita dó. Imagina como é que você deve estar. Eu não consigo ignorar uma pessoa assim. Tipo assim. Eu não consigo ignorar nem quem não é minha namorada. Se ignorar, eu não conseguiria direito. Eu também tenho dificuldade. É difícil, mano. Dá dó. A pessoa vai lá e fala. Amor. Aí eu simplesmente... E tipo assim, a pessoa vai ficar sem entender. Porque é os dois. Ela vai conversar com quem? Os dois ignorando. Ela vai conversar com quem? Tadinha. Ela vai começar a conversar no celular. Ligar pra amiga dela e conversar no celular. Uma coisa que eu tenho que segurar é pra não rir. Porque vai ter uma vez que eu vou virar e ficar assim. É verdade. É verdade. Não olha pra mim. Se você olhar pra mim, você vai rir. Não vou olhar pra vocês, não. Vou começar a rir. Enfim, galera. Vamos posicionar a câmera aqui. E esperar ela chegar agora. Pois é, velho. Tipo assim. Nada a ver. Não. Olha lá, ouvinte. Deixa eu ver. Qual foi o último que você fez? Olha aí. Vamos ver. Comprei picolé, vocês querem? Não. Olha lá. Ah, é verdade. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, pera aí. Volta pro início. Deixa eu ver. Olha só. Nossa. Deu bom, hein? Caraca, esse aqui já tá comendo 200 mil. Esse de manhã é da hora, viu? É, o de manhã é da hora que a galera tá gostando pra caramba. É, eu vim mesmo. Demais. Tô assistindo todos, mano. Você tá vendo todos? Tô, tá da hora. Ai, pô, tô cansado, velho. Comi demais. Você tem? Sério mesmo. Pra caramba. Você tem? Vamos lá. Depois você vai arrumar os dois lá pra comprar um açaí, não? Eu quero. Vamos? Vamos lá. O que você tem? Vem aqui do lado, né? A gente pode pedir aquele combo de dois. Verdade. Vem dois mandarão. Eu quero, velho. O que ele tem? Mano, vai no banheiro aí. Rapidinho. Gente, para de eu gastar o óbio todo. Ai, deixa eu deitar um pouquinho. Você tem? Ah, meu bem. Vai pro Bissa. Fala. Pô, peguei seu lugar aqui. Não, vai ficar de boa aí. Ô, mas e aí, você quer ver o filme? Ô, bom. Eu fui doido demais. Eu tava só esperando alguém pra assistir. Vai, bom. Eu posso assistir sozinho. É Nova Homes. Vai, bom assistir. Doido demais. Cadê? A galera fala que é bom, né? Você quer um refri? Eu baixei aqui o joguinho também que você falou. Mangância? Você baixou? Baixei. Vou jogar depois? Bom, eu, você e mais alguma galera. É, a gente quer a sala. Ah, eu queria jogar. Eu queria jogar. Ah, não dá pra colocar. Eu queria jogar no computador também. Como a galera. O vídeo tá ficando muito chato. Ai, ai, velho. Tem uns camaradas que depois a gente... Você não vai falar comigo, né? Eita. Sua senhora, que caiu. Eu queria te ajudar, filho. Você não vai falar comigo, não? Você não viu a história? Eu vi, parece que tem uma moeda aí. Vamos lá. Você tá aí? Eu precisei ver aqui embaixo. Ele entrou no quarto. Ela tá bolada já. Fio, fio. Deixa eu andar um pouquinho. Fica a futebol. Ela é bom, tá? A gente vê como é que vai ser. Aliás, quem entrou no quarto? Ninguém, ninguém. Eu não vi lá. Só tem uma dúvida. Foi muito difícil. E eu acho que ela já tá muito bolada. Muito bolada, sério. Isso vai ser difícil. Tá, tá. Fica o dia inteiro. Ela chegou na minha cara e começou a perguntar pra mim. E eu não respondi. E ela aqui no sofá assim? Eu dói, velho. Eu dói. Vamos ver como é que vai ser durante o dia. Vou conversar uma coisa. Eu fui no banheiro, só pariu. Mano, sério? Você tava rindo? Eu tava com vontade de rir. Eu tava tentando não olhar pra você. Porque senão eu ia rir. Eu também. Galera, vamos ver como é que vai ser durante o dia. Porque esse negócio não vai ser fácil, sério. Galera, é o seguinte. Eu e o Vini, a gente tá parando pra pensar. A Nataliana não voltou até agora. Voltou não é. Acho que ela tá muito chateada. Na verdade, acho que ela tá sem entender. O que que tá acontecendo? Ela deve... É. Não, ela... Quer ver? Olha a hora. Que já é. Já é quase 5 horas da tarde. E ela não saiu do quarto. Tipo assim, ela simplesmente não saiu do quarto. A gente ficou esperando pra ver ela. Deixar ela vir na sala e tudo mais. E ela não saiu, sabe? Que eu vou lá ver. Só que eu tenho que tentar ir com a câmera escondida. Porque eu não coloquei a câmera lá pra gravar. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu tenho que ignorar ela. Eu não posso responder se ela me perguntar alguma coisa. Deixa eu colocar a câmera assim. Vem cá. Olha isso. Ela dormiu. Ela dormiu assistindo alguma coisa no celular. Olha só. Meu fone tá no chão. Deixa eu guardar ele aqui dentro do celular. Ficou doendo. Ela dormiu assistindo algum vídeo, tadinha. Porque a gente não dava atenção pra ela. Eu faço o seguinte. Vai lá pra sala. Eu vou tentar esconder a câmera aqui. E vou tentar acordar ela. Pra ignorar ela mais. Faz um barulhão na hora que ela acordar. Ela vai falar com o Cezinha. Boa. Enche de planta. Vou fechar a porta, tá? Ela tá ali. Vou tentar colocar a câmera em algum lugar pra gravar. Ela nunca vai ver a câmera aqui. Vou fazer barulho agora, galera. Calma aí. Calma aí, vim. Já vou achar o jogo pra gente. Tá dormindo? Calma aí que eu já vou achar. O que você tá procurando? O que você tá procurando? Você não vai falar comigo, não? Talvez você tá em cima da cama aí, não? Embolado no cobertor. Não, acho que não tem nada em cima da cama, não. Eu não vou sair daqui. Precisa procurar. Tem baixo de mim. Não tem nada aqui. Eu não vou sair. Enquanto você não falar comigo. Acho que não tá aqui, não, mano. O jogo tá comigo. Será que caiu da janela? Vem cá, cheguei. Me ajuda aí. Tá comigo. Eu não vou sair daqui. Deixa eu ver. Você já olhou aqui na cama? Não tem nada aqui na cama. Engraçado. Nossa, você tinha deixado aqui em algum lugar? Tinha deixado aqui. Tem até outra coisa aqui. Vocês estão debaixo? Não, debaixo da cama também. Tá não? Não. Deixa eu ver aqui. Você tem a vida aqui. O que você tá procurando? Cadê? Fala! O que tá acontecendo? Vocês estão assim, chatos? Não tô achando, não. Deixa eu ver. Fala! Tá complicado de achar. Nossa! Não vai aqui na cama também, mano. Na cama aqui não tem nada. Tem nada na cama? Tem não. Alguém deixou o celular aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Para! Para com isso. Sai daqui. Também se você não quer conversar comigo, eu venho pra casa. Cadê? Vamos ver lá, três, ó. Tem o celular aqui, mano. Graças, sabe? Nossa, que chatice isso. É. Não, ainda fica o meu trabalho. É. Isso aí. Vamos agora esperar e ver se a gente achar um outro lugar da casa, né? Tá falando. No banho, vamos olhar na cama. Tem nada que ele já quer ver. Aí, assim, pô, eu não acho que tá... Eu tô indo lá na batalha. Aí, tipo assim, será que a gente pode procurar? Você quer alguma coisa? Minha mochila não tem nada. Não, é. Minha mochila já procurei. Beleza, eu tô indo lá. Eu não vou dividir. Eu não vou dividir meu lanche com ninguém. Eu queria tanto um picolé. Depois eu vou comprar. Vamos lá na padaria depois? Tem que picolé na geladeira. Pode jogar depois. Depois se você quiser, nós vamos lá na padaria. Vamos jogar? Vamos. Só que não vai poder ser o jogo. Mano, mas é porque esse jogo seria melhor se tivesse mais uma pessoa, né? É, de dois não dá. Ela saiu? Pera aí. Vem cá, galera. Ela saiu? Caraca. Por que que ela saiu? Meu Deus, galera. Deve ter ficado bolada. Ela tá ficando muito bolada. Tá? Ela tá ficando realmente muito bolada. Meu Deus. É, galera. Seguinte, vamos esperar mais um pouquinho. Nós estamos muito profissional a ignorar. Não, tá ok. Mas, de verdade. A gente tá indo bem demais. Eu tô surpreso com a gente. Eu também. É muita maldade, velho. Nossa. Ela passa do lado e nós... Nossa senhora. Tadinha, velho. Eu tô ficando com dó também. Eu também. Eu tô ficando com muita dó. Mano, e eu levantei o colchão com ela em cima. Eu fingi que ela não tava lá e levantei o colchão na tora. Eu tô nem aí. Essa hora eu tive que fazer isso quando eu rir. Talvez ela... Sabe onde que ela acha que ela vai? Vai pra pracinha, sentar no banquinho e deve ficar lá um tempinho. Ela costuma ficar lá. Só porque ficar aqui pra ela tá chato. Tá sozinha. Ah, não. Sabe onde ela deve estar indo? Na casa da minha mãe. Ela conversa com a minha mãe como sou sua amiga. Então ela deve ter ido pra casa da minha mãe. Vai desabafar. Mas tomara que ela volte, né? Ainda hoje. Porque tem que continuar o vídeo ainda ignorando ela o dia inteiro. Exatamente. Ou então se ela tentar ligar, ninguém vai atender. Ninguém vai atender. Exatamente. Enfim, galera. Vamos esperar agora pra ver, né? Que hora que ela vai voltar. Enfim. Aí eu volto a gravar pra vocês também. Galera, minha mãe me ligou. Falando que a Natália estava saindo da casa dela. Tem uns 5 minutos isso, mais ou menos. Por aí. E minha mãe mora aqui perto. Então eu tava certo na teoria de que a Natália tinha ido pra casa dela. Ela precisava de alguém pra conversar. Exatamente. Desabafar. Desabafar. Então é o seguinte. Eu acabei de ver a Natália chegando aqui no prédio. Então provavelmente daqui a pouquinho ela tá chegando aqui. Vai continuar. Tem gente que vai continuar ignorando. Tá da hora. Você gostou de ignorar? O meu medo é acabar o vídeo e a gente continuar ignorando. Ignorando. Ô meu Deus, sacanagem. Não é sacanagem não. Eu vou voltar a conversar com ela. Ela deve estar muito triste. Muito chateada. Enfim. Vamos agora só esperar. Porque ela já deve estar subindo. Inclusive, olha lá, olha lá. Barulho de elevador. Barulho de elevador. Fica normal. Fica na posição aí. Fica na posição que a gente vai ignorar ela. Eu vou tentar esconder a GoPro. Toda hora que começa um jogo de futebol, eu gosto. É. Sabe, porque jogo de futebol, sei lá, me prende, sabe, minha atenção? Na hora. Eu vou te falar, amor. Eu vou fazer dessa foto. Se ninguém falar comigo agora, eu vou apelar e eu vou embora. Porque eu tive que ficar lá um tempão na casa da sua mãe. Porque ninguém tava conversando comigo e ainda tava me atrapalhando a dor. Aí tipo assim, o jogo... Se não falar comigo, eu vou embora. Não vai conversar. Você viu a foto que eu postei? Ficou muito doida, mano. Não vai conversar? É muito burro. E você viu que eu fiquei parecendo uma criança, né? Ficou mesmo. Vou comentar aqui. Comenta aí alguma coisa. Meu Instagram é assim, mano. Toda hora eu posto alguma coisa lá pra galera, zoando, posto stories. Hoje eu só postei stories meu e seu. Só eu e você. Porque só tem nós dois. Aqui. Ela tá indo embora. É tipo... Aí futebol é bom demais. Eu gosto bastante de futebol. Saudade de jogar, viu? Também tem ponto. Não, você acabou de ganhar a Copa Desimpedidos. Como é que você tá com saudade de jogar? Ah, mas é porque se eu jogar hoje de manhã e de tarde não jogar, eu vou ficar com saudade. Você fica com saudade. Você ama o futebol. Exatamente. Aí é isso, filho. Não vai conversar. Entendeu? Peraí, peraí, amor. 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 Voltei a conversar. Vem cá. Eu não quero mais conversar com você nunca na vida. É brincadeira. Olha a câmera aqui, véi. Não, falta. Eu não gostei. A gente tava te trolando. É porque a questão... O Vini, eu nunca mais conversou com isso. Que isso, meu bem. Não. Porque eu tava tirando lá na sua mãe. Porque ninguém conversava comigo. A gente tava te zoando. Eu não gostei. É brincadeira. Não, não sei. A gente fingiu que tava te ignorando por dia inteiro. Vocês fingiram nada. Vocês me ignoraram. É, pra fingir, a gente tinha que ignorar de verdade. De verdade. Mas a gente não tava ignorando. A gente tava forçando. É, forçando. A próxima vez eu não vou nem voltar aqui pra avisar. Eu vou embora direto. Ô, meu Deus do céu. Ela vai embora direto, tá vindo. Cuidado. Larga essa bolsa, Zú. Fica quieta. Não, eu não vou largar. Vou embora. Por que você vai embora? Porque você me ignorou. E quando você faz as trollagens comigo, você não vai entrar? Não, isso não é trollagem de ignorar ou de interromo. Deixa de ignorância. Entende que é uma trollagem. Não, não. Entenda que é uma trollagem. Você fica só trollando essas trollagens boas. Então só aceita que eu tô ganhando. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Sim, eu falo sério. Você ainda acha. Amor, você ia até ir embora de casa. Você fica me ignorando o dia inteiro. Eu não sou obrigada, não. Mas foi trollagem. Não importa. Eu devia ter falado que eu ia embora de casa. Apelou, perdeu. Apelou, perdeu. O vídeo foi perfeito. Certo. Ignora ela. Ela não sabe o que fala. Ignora. Tchau, tchau. Você foi ignorada e eu estou ganhando, tá? Quem tá ganhando sou eu. Você sabe disso. Só que você tem inveja. A galera que manda nisso e a galera acha que é eu. Você queria até chamar a polícia na minha última trollagem? Cala a boca, amor. Eu ganhei. Mentira. Ele queria chamar a polícia na trollagem que eu fiz lá no meu canal. Ai, meu Deus. Eu não sei de nada disso. Queria ligar a polícia. Eu não sei de nada disso. Eu tinha quebrado a televisão. Porque eu sou cabulosa. E você tá prendendo o ponto final de tomar banho? Porque eu te clava até o cabelo lá. Ai, galera. Enfim. A trollagem foi concluída com sucesso. Conseguimos ignorar a minha namorada. Por um dia inteiro. Entendeu? Eu ia ignorar mais. Só que ela cismou de ameaçar de ir embora. E ela, pelo visto, ela ia embora mesmo. Tadinha. Eu não ia fazer ela ir embora daqui. Pra depois falar que era trollagem. Pra depois ela voltar aqui de novo. Então, assim. Eu gostei do resultado. Deu. Valeu. Isso foi incrível. Não valeu? Foi maravilhoso. Foi muito demais. Foi muito like. Não, gente. Deixa bastante like. Deixa bastante like. Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2. Ela não pode ouvir isso. Deixa muito like, tá? Deixa bastante like. Eu trago uma parte 2. 2, 3, 4, 5, 7. Tudo bem aí, vento? É isso, galera. Beijo. Não ignora o like. Não ignore o botão de se inscrever se você não for inscrito. Fechou? Pra você não ignorar os vídeos que vão sair daqui no canal. Fechou? Posta o vídeo todo dia. Não ignorem isso. Não ignorem isso. A Natália acabou de sair ali, ó. Mas eu vou ignorar ela. Beijo, amor. Dá tchau pra galera. Tchau. Ignora ela. Tchau. Tchau.